Oi, gente! Clarice do Futuro aqui. Eu vim avisar pra vocês que essa viagem foi feita antes de toda a situação do Covid-19. Mas já dá pra ir anotando todas as dicas em terras chilenas que eu darei aqui. Então, bora para o vídeo! Bem-vindos de volta ao Te Levo de Milhas. Eu sou a Clarice e a gente tá continuando essa viagem maravilhosa aqui no Chile. Pra muita gente, o Chile é um destino de inverno, né? A pessoa pensa em Chile e pensa em neve. Mas o inverno no Chile, ele vai de junho até setembro. E a gente tá aqui agora em fevereiro, que é esse verão maravilhoso. A gente preparou um dia incrível de passeios um pouquinho fora de Santiago. A gente vai conhecer Vinha del Mar e Valparaíso. Mas antes, como sempre, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve aí, já deixa seu like no vídeo, ativa a notificação pra você não perder nada, porque tem muito, muito, muita coisa boa vindo por aí. Estamos em Valparaíso, ou Valpo, como chamam os locais, que é uma cidade muito gostosinha, que fica mais ou menos uma hora e meia de Santiago e fica coladinha em Vinha del Mar. Dá pra chegar aqui de diversas formas. Você pode pegar um ônibus desde a estação lá de Santiago e aqui também tem táxi, enfim, tem várias formas de se locomover. A gente optou por alugar um carro, que pra mim foi a melhor decisão que a gente fez em toda essa viagem. Então, a não ser que você queira malhar muito a sua perna, antes de viajar, dá uma checadinha no seu programa de fidelidade. Com certeza vai ter alguma coisa de aluguel de carro e você vai conseguir acumular ainda mais milhas. Não vai usar isso! Não vai usar isso! É sempre importante lembrar também que quando for alugar um carro, você tem que checar quais documentos você precisa, porque eles podem mudar de país em país. Aqui no Chile, você precisa de um documento válido, pode ser passaporte ou RG, mais a sua CNH. Lembrando que você não pode viajar só com a CNH, hein? Tem que trazer o RG ou passaporte, senão você não embarca. Mas pra dirigir, você precisa da sua carteira de motorista. Nesse momento, eu tô no bairro iugoslavo, ou como dizem eles, barrio iugoslavo. Barrio iugoslavo. Que é um bairro muito legal, porque ele representa bem o que é Valparaíso. Aqui é uma parte mais boêmia, é bem colorido, tem vários bares, vários restaurantes, é bem, bem gostoso. É sempre bom lembrar que aqui é um lugar de subidas e morro, enfim. Venha com um sapato confortável, com energia pra passear, porque vale muito a pena. As vistas são deslumbrantes, você não vai querer perder nada. Agora a gente chegou aqui no que, pra mim, é um dos pontos altos na visita ao Chile, que é a casa do Pablo Neruda. Pra quem não conhece o Pablo Neruda, ele era um poeta, ele era uma figura excêntrica. Tinha muitos amigos artistas, e aqui nessa casa a gente pode ver alguns quadros que ele ganhou de amigos, enfim. A louça, as pias, as vidraças, tem vários vitrais muito lindos assim na casa. E ele ficou tão apaixonado pela casa, pelo jeito que ela tinha sido desenhada e tal, que ele nomeou essa casa em homenagem ao arquiteto espanhol, que chamava Sebastián, e por isso a casa chama La Sebastiana. Então a entrada aqui é paga, custa 5 mil pesos pra adulto e 1.500 pra criança. Já inclui o áudio-guia que tem em português, é muito bom o áudio-guia em português, e vai explicando de cômodo em cômodo o que querem dizer as coisas, assim, até fatos que são mais excêntricos, digamos assim, ele explica a história e tal. Então é muito, muito legal. A vista daqui é incrível. Essa paisagem das casinhas nos morros é uma coisa muito, muito icônica aqui de Valparaíso. Se você quiser, você pode subir também, não entrar na casa e só ver a vista, que já vale mega a pena. É uma parada obrigatória. Não tem como vir em Valparaíso e não visitar a La Sebastiana. De Santiago até aqui, Valparaíso, Vinha del Mar, leva mais ou menos uma hora e meia. Então se você quiser fazer um bate-volta no mesmo dia, fica tranquilo, dá super de boa o que a gente tá fazendo aqui. Mas se você quiser passar a noite, dormir, aproveitar um pouquinho mais da praia, também super vale, tem várias opções de hotel aqui, e aí você já deve estar ligado. Entra lá no seu programa de fidelidade, encontra um hotel pra você conseguir acumular mais milhas. Bom, agora a gente chegou aqui no Passeio Huerto, que é nada mais do que a área portuária de Valparaíso. Esse passeio é muito legal se você gosta assim, de apreciar a paisagem. Também é legal porque tem uns passeios de barquinho, você pode fazer um recorrido pela região, e num dia bonito como hoje, é um passeio super gostoso pra se fazer. Essa é uma visita bacana de fazer também, porque esse é um porto que tá ativo, tá funcionando. Então, aqui nessa pracinha, tem também umas feirinhas, algumas vendas de artesanato. Então pode ser também uma parada bacana pra você comprar aquele regalito que tá faltando. Principalmente se você quiser levar pra casa alguma coisa de lápis azul, e que é a pedra símbolo do Chile. E lembrando que esse passeio de Vinha del Mar e Valparaíso, você leva algumas horas pra fazer. Se você quiser ficar dois dias aqui, tem coisa pra ver durante dois dias. Mas se não, você pode chegar aqui de manhã, tipo umas nove da manhã, embora é seis, sete da tarde. Com certeza você vai ter feito um passeio maravilhoso. Uma curiosidade muito bacana aqui de Vinha del Mar, é que ela tem muitos castelos. E um dos mais famosos é o castelo Wolf. Essa propriedade é de um alemão que escolheu esse lugar em cima das rochas por causa dos terremotos. Ele comprou o terreno em 1905 e aí começou a construção e só virou um castelo em 1916. A partir de 1959, esse castelo foi comprado pelo governo de Vinha del Mar e por isso... Ai, eu tava indo tão bem! O castelo é super bonito e a entrada é gratuita. só que não pode tirar foto de jeito nenhum. A gente bem que tentou, mas nem com celular você pode tirar foto. Mas vale super a pena a visita porque tem um lugar muito lindo que o piso é de vidro e você consegue ver o mar embaixo. Então vale a pena visitar de qualquer jeito. Bom, Vinha del Mar é um lugar de praia, né? Um lugar maravilhoso, super gostoso. A gente tá aqui em pleno verão. Mas, como vocês sabem, na vida tudo pode mudar de uma hora pra outra. Foi o que aconteceu hoje. O tempo fechou, então tá bem nublado. Tá um pouco friozinho, nada grave. Então fica aí minha dica. Quando estiver fazendo a mala, ouça o conselho da sua mãe e traga sempre um casaquinho. Então seguindo aqui no Cais Vergara, em direção ao norte, a gente chega aqui na Playa de los Marineiros. Essa praia fica em frente à Escola de Armazenamento da Marinha do Chile. E é uma praia muito popular. Tem parquinho pra criança, tem restaurante, tem bares. E mesmo num dia como hoje, que não tá tão sol, o sol não tá tão forte, você pode ver que tem muita gente aproveitando a vista desse Mar do Pacífico que é maravilhoso. Bom, uma coisa importante vocês saberem é que essa praia não é apta pro banho. Mas não precisa se desesperar e tirar seu biquíni. Você pode vir e aproveitar a praia, dá pra pegar sol, dá pra tomar banho na ducha, enfim. Praia é sempre boa. Então bora continuar nosso passeio, porque ainda tem muita coisa boa pra gente ver. O sol saiu! Graças a Deus, a gente tava fazendo dança aqui, pulando e finalmente ele saiu. Deu tudo certo, então vamos comer porque eu não quero mais esperar. Bom, me empolguei tanto que nem contei pra vocês do restaurante. A gente veio aqui no Nagaro, que é um restaurante que fica do ladinho do Castelo Wolf. E ele fica bem na ponta da praia, então tem uma vista linda, maravilhosa. É um restaurante de frutos do mar. Tô louca pra comer um peixinho e um camarão, que eu amo de paixão, não posso ficar sem. Esse restaurante, ele é um pouquinho mais caro. Os pratos são entre 12 mil, 13 mil pesos. Mas tem outras opções, mais baratas, principalmente em Valparaíso, que fica aqui do ladinho de Vinha Del Mar. É que essa região é realmente uma região, assim, de pessoas mais abastadas, digamos assim. Mas, vale super a pena pela vista, então se você tiver com um orçamento mais limitado, vale a pena tomar um drink aqui, que é gostoso também. A vista é muito, muito bonita. E agora sim, vamos comer finalmente. Beijo, tchau. Eu escolhi um camarão ao arrilho de entradinha. Ele é cozido no azeite com alho, em baixa temperatura durante bastante tempo. E pro prato principal, escolhi um peixinho grelhado. Tem batatinha, tem cogumelo delicioso, que eu amo. E um purê de ervilha, que é uma coisa que não é tão comum. e eu adorei essa combinação. Achei que não fosse conseguir, mas aqui missão dada é missão cumprida. Então a produção me mandou procurar uma estátua Moai aqui em Vinha Del Mar, que eu não achei que fosse possível, porque essas estátuas são típicas lá da Ilha de Páscoa. Vocês já viram aquelas imagens? São umas pedras gigantescas. Mas sim, meus amores, eu encontrei ela aqui na frente do Museu Fonck. A gente descobriu agora aqui que ela foi trazida de lá, da Ilha de Páscoa. Então ela é de pedra, ela é legítima. E ela foi colocada aqui pra representar essa parte da cultura deles. Bom, e o Museu Fonck é um lugar muito legal de se visitar também, porque esse prédio foi inaugurado em 1937 e ele leva esse nome em homenagem ao Francisco Fonck, que era um médico alemão e também um político aqui no Chile. E hoje esse museu tem um trabalho muito bacana de conservação histórica, arqueológica e etnográfica da região. O valor da entrada pra adultos é 3 mil pesos e pra crianças 600 pesos. Bom, então já que esse desafio me trouxe até aqui, vamos ver o que esse museu tem pra oferecer. Vinha Del Mar Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu esse passeio por Vinha Del Mar e Valparaíso. Acho que Vinha Del Mar tem uma vibe assim mais sofisticada e tal. Então é um lugar bacana se você quiser fazer uma coisa mais bem tranquilinha assim, gostoso pra almoçar e tal. Mas Valparaíso é um lugar muito mais vibrante, tem as cores, tem essa coisa das casas irregulares nos morros. Não é à toa que o Pablo Neruda tinha uma casa aqui. Com certeza esse é um lugar inspirador, não só pra ele que era um grande artista, mas pra todos nós. Eu espero que a gente tenha conseguido passar um pouquinho disso pra vocês. Então não esquece que além de passagens e hotéis, você também pode acumular milhas comprando passeios, alugando carro e até colocando combustível no seu carro. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar seu like, que é super importante pra gente. Comenta aí também qual foi a sua parte favorita. E ativa a notificação pra você não perder nada. Se você quiser saber ainda mais dicas, entra lá no Instagram do Te Levo de Milhas, que tem todo dia dica nova pra você. A gente se vê numa próxima, um beijo, tchau!